Falei pra ninguém, só a Sabrina e o Vinícius sabem! É aquele casal de brasileiros que voltou pro Rio, você me falou! São quatro pessoas! Quatro pessoas não é todo mundo! Amanda, escuta uma coisa, você não tinha que ter dito nem pra uma única pessoa! Eu preciso esconder de ninguém! Nem aqui, nem em lugar nenhum! Pois eu proíbo você de dizer que eu sou o pai! Sou canalha! Não me ofende! Amanda, eu já te disse que eu não quero, que eu não posso ter esse filho! Eu quero, eu posso! E deve ser! Bem que eu desconfiei que você era de dar golpe baixo, golpe sujo! Olha aqui, teve gente que me falou que você ia me derrubar! Você não tem o direito de me ofender! Olha aqui! Eu vou fazer você engolir! Amanda, você tá dando golpe sim! Sabe aquela cara que é meu filho que você quer e olha aqui! Se você não tivesse grávida, você ia apanhar de verdade, viu garota? Eu te odeio, Léo! Te odeio, Léo! Sai! Nanda! Nanda, onde é que você vai, Nanda? Nanda, vem aqui! Oi! Nanda, onde é que você vai? Pro inferno! Pro inferno, que é o melhor do que ficar a parte de você! Espera! Vamos conversar, Nanda! Eu não quero conversar com você, Nanda! Vem atrás de mim se não me mata! Ô, Nanda, fala com isso! Vem cá! Sai! 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 Toca! 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 Ninguém atende! E o do Léo? A mesma coisa! Você deve ter deixado o celular em casa! Não, não é isso não, Vinícius! Eles estavam se pegando feio! Melhor ajudar uma passada lá! Você não acha que a gente está se metendo demais na vida dele? Vinícius! Léo e a Nanda, eles estão infelizes! E eles são nossos únicos amigos! A gente tem que estar perto! Tá! Vá! Não chega perto de mim não! Isso é um aviso! Ô, Nanda, o que você vai fazer? Se você tem medo de escândalo! Se você tem medo da sua família! Vem aqui! Vem ver o que eu faço! Nanda, para com isso! Eu te peço desculpas! Pronto! Eu me mato! Eu me jogo daqui! Sua família vai adorar saber, sabia? Grávida se suicida por causa de um milionarezinho ridículo! Idiota! Vai sair em todos os jornais! Ô, Nanda, nem brinca com isso! Eu te peço desculpas! Pronto! Acabou! Eu tenho nojo de você! Eu tenho nojo do seu dinheiro! Da sua família! Da sua grande maldita família! Nanda, você não sabe nem nadar, Nanda! E daí? Se eu quero me matar, o que adianta eu querer saber nadar? Olha, querida, me escuta! Eu tô nervoso se tu tá mexendo comigo também! A gente não precisa conversar, acertar! Para! Ou eu me mato ou eu vou ter esse filho longe de você! Mas tirar ele eu não vou! Eu não vou fazer isso! Ele é meu! Vai embora! Vai pra asa da sua família! Não é isso que você quer? Pode ir! E fica tranquilo que eu não vou tirar sua reputação de bom moço! Todo mundo vai continuar te olhando com orgulho! Pelo amor de Deus, Nanda! Mas espera que eu tô brefando! Você tá achando! Você sempre acha! Você acha que eu faço isso pra te dar um golpe! Não, Nanda! Eu não acho isso! Você acha que eu tô fazendo isso pra te amarrar! Eu jamais faria isso porque eu te amo! Mas você pensa isso! Ok, Nanda! Vamos ter esse filho! Eu concordo! Agora desce daí! Para com isso! Vai! Você quer assumir agora? Nanda, eu tô confuso! A gente precisa conversar! Não precisa assumir meu filho, não! Não precisa! Ele pode viver muito bem sem você! Tudo bem, Nanda! Não vou mais tentar te agarrar e nem te convencer de nada! Acabou a festa! Eu vou pra casa! Sai! Nanda! 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 Nanda!